Você sabe me machucar Pelo chão Não queria te ver assim Tão presente dentro de mim Não existe motivo Pra ficar E fomos loucos por continuar Mas é tão fácil Deixar pra trás Nosso dia sempre é tão normal Que a gente se acostumou Tudo isso aumenta a nossa dor E deixa a marca dentro de nós Eu não queria que fosse assim Tanto tempo se perdeu É tão difícil É tão difícil Você sabe me machucar Você entende disso Só não espere me encontrar Pelo chão Não queria te ver assim Tão presente dentro de mim Não existe motivo Pra ficar E fomos loucos por continuar Mas é tão fácil E deixa a marca dentro de nós E deixa a marca dentro de nós Eu não queria que fosse assim Fui se assim Tanto tempo se perdeu É tão difícil É tão difícil E deixa a marca dentro de mim 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 E deixa a marca dentro de mim